Vou contar pra vocês a lenda do complexo bifurcato. Pra começar, esse aqui é o Willi. É a planta que habita o sub-bosque da mata. Se vê sol, queima. O próximo é o Willink. Ele vai habitar o meio da árvore. Ele já aceita um pouco de sol, mas não tão bem o sol direto. Aí a gente chega no bifurcato, né? Esse aqui já tá no topo da árvore. Esse já gosta do sol direto. Aí a gente chega no veite, né? Aquele que pulou pra fora da floresta e foi dar em pedra. Porque esse aqui atura calor e sol na cara. Essa é a planta, é quase um cacto. É isso aí. Gostou da lenda? A lenda do complexo bifurcato. Se inscreve aí no canal, se torne um membro colaborador.